Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Rocket League, mais uma vez com o Lucas. Manda um salve aí, Lucas. E aí galera, tudo certo? Caraca, saca, eu tô do seu lado, porra. Oi? Eu gritei muito? Não, não. Galera, o canal do Lucas tá aí na descrição pra você que ainda não conhece ele, beleza? Hoje a gente vai jogar uma partidinha aqui do competitivo, já está procurando e nós vamos ganhar, ok? É? É ou não é, Redenberg? É ou é? É ou é? Aí galera, vai começar aqui. Lucas, é pra gente ganhar. A gente tem a estrelinha lá. Como é que é o nome do negócio? A gente tem a estrelinha, a gente tem o El Estrela. Eu não sei. Vai. Eu tô chocada. Nada, a gente tá respondendo bastante pra galera no competitivo do negócio. Cara, minha câmera, eu... É... Aumentei o POV dela um pouco, cara. Eu gostei, Lucas. Fica mais instante, tinha um pouco do carro, você ligou? Eu roubou meu gosto. Caraca, moleque, eu explodiu o maluco ali, foi sem querer, galera. O que é isso? O que é isso? Meu lixo, por favor. Roubei não, cara. Já tava, era meu, esse gol. Olha, olho no lance. O ladrão. Cara, só vai tomar uma parte de velho. E pra mim a sua também tá... Eu entendi o velho, né? Tá muito baixa também. Ai, daqui, bola. Eu vou voar. Errou! Errou! Não, cara. Não, cara. Eu acho que eu te acertei. Você acha? Ai, ai, porra, visão. Vai, vamos levar. Vamos levar essa bola pra lá. Cadê você? Ah, chutou torto, viagem. Acabei de desistir. Após o processo, vai. Nossa, que golaço! Que golaço, moleque! Cagando. Tá louco? Que cagando, rapaz. A minha cabeça não tava jogando assim. Eu calculei o tempo, menina. Chora! Caraca! Eu não tava funcionando. Caraca, sua voz tá muito baixa, velho. É só na hora que começa o jogo que a sua voz fica ouvindo. Eita, 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 eita. Volta, volta, ele vai acertar. Conversa comigo, Lucas. Galera, o Lucas deve tá com alguma coisa na boca lá. Grande e comprido. Tô concentrado, né? Tô com perjeta ali, tá? Oi? Tô concentrado pra gente não cumprir. Ah, tá. Pra não perder a estrelinha ali. E aí, eu vou pro povo. Eu tô com perdi ela. Ah, tá. É de ela. A gente perde de ela, galera. Eu vou traduzir pra vocês, galera, tudo que o Lucas falar, entendeu? Porque tá chupando. Opa, tem que ver o que eu tô falando. Eu quero arrumar o out aí. Ele errou, ele errou, ele errou. Vai, vai, vai. Eu não vou. Nossa, que merda, velho. Nossa. Cucu. Eu abro aqui. Aí, querido. Tô bom. Aí, querido. Pode ser, por favor. Moleque do céu. Para passar por favor. Não, não. Agora. Vai, 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 vai. Tô, eu creio em você, cara. Tô, eu creio em você, cara. Nossa, que chapéu. Que chapéu. Ah, o cara me explodiu, lixo, covarde. Ficado. O lixo do cara me explodiu, cara. Lixo. Caralho, cara. Lixo. Vai para a área, vai para a área, vai para a área. Ah, o cara chegou primeiro, eu tô sem booster. Nossa, entre o play e entre o chapéu. Ah, pera. Segura aí. Não. Vai, 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 vai. Vamos embora, vamos embora. Tô para trás aqui, pode ir sozinha aí que eu tô para trás. Porra. Eu acho que eu parei no lugar errado. Vai, vai, vai. Ah, nossa. Caralho. Ah, e aí eu paro. Sai daqui, bola. Caraca, moleque. Nossa, tá ligado que eu joguei demais mesmo. Vai, vai, filhado. Você jogou demais. Joguei. Eu até montei três dentro. Ah, não, velho. Você jogou. Aquele gol que eu fiz lá, cara. Eu nunca tinha feito um gol. Tem diferença. Eu vou ganhar e vou ganhar, né? Nada a ver, irmão. Que dica. Esse gol é meu, esse gol é meu. Ah, porra. É de ninguém. A regra é clara. Mas, ó, mas eu bati para o lugar certo. Cadê? Tem um buster aqui? Tem não. Cadê esse? Ah. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Se liga, moleque. Velho, cara. O cara, o moleque está jogando para caramba, velho. Se liga, galera. O carro é para você. Oi? O gol. O cara jogou demais, velho. Ai, se liga. Caralho, o cara. Você carregou? Ai, sim, velho. Ah, mas você é pesado. Nada. Deixa eu fazer uma defesa. Tirou. Derroba o meu toque. Ai, tira, tira, tira. Ai, tira, tira, tira. Eu errei. Nossa, Luka. Salvou lindo agora, cara. Deixa eu fazer um gol. Deixa eu fazer um gol. Vou, vou, vou. Toma. Vou fazer de ré, vai, vai. Nossa. E eu fiquei esperando a bola, você acredita? Vai, agora, agora, toma. Aí, boa. Boa, boa. Boa, garota. Boa, cara. Até que enfim, galera. O Lucas conseguiu fazer um gol, tadinho. Yes. Eu quero subir por... Eu quero subir por... A divisão 2 lá, no elo lá, porra. Eu caio com a divisão 1. Vai, vai, faz o gol. Ah, o cara me debilhou. Vai, eu acho que eu capotei, tira aí. Eu tirei, tirei. Nossa, bate que o cara só me bateu. Tirei. Vai, vai, vai. Também tá me estudando os caras. Ai, ai, ai. Eu trouxe em turbo, eu trouxe em turbo. Lixo. Eu soube. Me explodiu. Lixo, covarde. Eu vou fazer um gol, hein. Faz lá, faz lá. Me deixa cair, não. Me deixa cair, não. Pula. Ah, merda. Vai, boa nela, boa nela. Ah, pelo menos a gente ganhou, porra. Caraca, mano. Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não se esqueçam ainda de estar deixando o like, se inscrever no canal, beleza? O canal do Lucas tá aí na descrição pra você tá dando aquela conferida. Manda um salve aí, Lucas. Ah lá, vou... Obrigado, Lucas. Tamo junto, abraço. Voltei pra divisão 2, cara. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui.